Ô Paulinhão, pra finalizar, dá uma palhinha de todos os teus sucessos que o Brasil conhece e cantam, né? Me completa nossa cama, meu amor voltou, meu amor voltou, alô, alô, volta, volta, volta. Seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo, eu sou o chanel, é bom demais, é todo amor que a gente faz, com você é especial, nossa vida é carnaval, com você é luta, deve ter igual. Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você, não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, tu vai fazer com certeza. Oh, paixão, fala se me ama, oh, não, foi só amor na cama, então volta, volta pra mim, então volta. Se você tá ruim, a paixão, esse povo, esse amor não morreu, coração, quer você dizer que sou eu. Ah, são tanta coisa aqui, vocês até, ok. Valeu gente, obrigado. Isso aqui foi um ensaio, tô com a ordem em casa, eu tô aqui espontaneamente em casa, e quem gravou tudo foi o Luquinhas Produções, obrigado, e é isso aí. Obrigado, Simone Simara, obrigado, Daniel Magalhães, obrigado, TV Novares, Alexandre Avião, Wesley Safadão, Júlio Viana, Cabral, Joelma, Zezo, Bonde do Brasil, Guilherme Santiago, obrigado, Francis Glópez, meu parceiro, obrigado, por ter gravado vossas obras, ter valorizado o meu trabalho, e são tantas, são tantas, tanta gente, né, que já gravaram as nossas músicas. Em primeiro lugar, logicamente, obrigado a Deus do céu, e obrigado a você pelo carinho, pelo apoio, estamos aqui firmes, tá, obrigado pela torcida, estamos juntos e comadinhos, comadinhos, bora Brasil, bora!